E a fé é aquilo que realmente nos move. Muitos andam com a fé estampada em camisetas, em letras garrafais. Muitos declaram ter fé, mas não sabem definir o que é fé. Muitos encorajam-se mutuamente com a expressão tenha fé, tenha fé, seja corajoso. Mas nem sempre sabe-se muito bem o que significa ter fé, pois confunde-se fé com pensamento positivo, confunde-se fé com otimismo, confunde-se fé com força de vontade, confunde-se fé com habilidades mentais. Mas a Bíblia nos ajuda a entender o que é fé e o significado e o valor desta fé para nós. No dia em que nós agradecemos a Deus pela existência de um grande grupo de mulheres organizadas, em Mulheres Cristãs em Ação, celebramos e comemoramos também a possibilidade de termos em nossa igreja mulheres e homens, jovens e adolescentes, que devem ser conhecidos como homens, que têm fé, como o Coru Carosa acabou de cantar, fé em Deus. Que não é pensamento positivo, que não é meramente um otimismo, que não é meramente um positivismo diante das circunstâncias, mas que, por definição, fé é confiar de que a esperança em Deus não falha. É o que diz o escritor aos hebreus no capítulo 11, nós vamos ler esse texto, que vai nos ajudar a definir e entender e a nos ajudar a colocar em prática o que é ter uma vida de fé. Quando o escritor aos hebreus no capítulo 11 introduz na história um dos mais belos capítulos da Bíblia, remontando a história do povo de Deus, remontando o valor da experiência de homens que viveram pela fé e na fé e o que isso significou para eles. Mas, especialmente, em se tratando hoje de um dia especial para nós, quando comemoramos 95 anos da MCA, algo que me chama a atenção é o fato de que numa lista masculina aparece o nome de uma mulher destacada e que depois o escritor aos hebreus faz questão de mencionar não só uma, mas muitas outras inumeráveis e inomináveis mulheres que foram, ao longo da história do povo de Deus, mulheres de fé. Mas diz assim o capítulo 11 de Hebreus, nos versículos 1, 2 e 3, depois nós leremos o versículo 31 e o 35 até o fim. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 31 Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Versículo 35 Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esse texto destaca a figura de Raabe. Quando vai falar de Moisés, há também uma menção aos seus pais, de quem conhecemos a história, Anrão e Joquebede. Joquebede também foi uma mulher de fé, pois teve esperança de que sua atitude, sua proatividade em colocar seu bebezinho em um cestinho de junco, banhando-se na beira do rio Nilo, pôde ali desfrutar da provisão de Deus em prover a Moisés a guarida necessária diante da ameaça de morte. Por isso, ela também entra na galeria dos homens e mulheres de fé, mas não com o destaque que Raabe recebe, pois Raabe tem o seu nome descrito, tem o seu nome apresentado e mais, tem também o seu currículo detalhado. O versículo 31 diz que, pela fé, a prostituta Raabe não morreu, junto com os seus concidadãos. Raabe, sua história está registrada no livro de Josué, capítulo 2, quando Josué manda dois espias visitar a cidade para saber como poderia conquistá-la. Temendo serem descobertos, eles fogem e encontram guarida na casa desta mulher, talvez num quartinho pequeno, onde ela levava a sua vida devassa, sua vida de adultério, de pecado. Mas ela entendeu que aqueles homens estavam ali para representar e manifestar a vontade de Deus para o seu povo. E ela então diz a eles, eu posso escondê-los, e vocês têm a minha garantia de que estarão guardados seguros aqui, se vocês também me derem a garantia de que quando vocês invadirem nossa cidade, vocês não matarem a mim nem a minha família. Nós sabemos a história, está lá em Josué, capítulo 2, toda ela descrita, que de fato, quando o povo de Israel invadiu a cidade, Raabe e seus familiares foram preservados, porque ela creu que havia um Deus soberano sobre todas as coisas, e que pelas atitudes que ela tomou, movida pela fé, teve a sua vida preservada. Mas não só isso. Esta mulher teve a sua vida transformada, a ponto de que alguns rabinos ensinam seus filhos e mostram aos seus filhos que, se for descoberto na sua linhagem, na sua árvore genealógica, que passaria por Raabe, isso seria um motivo de grande honra para eles. Tanto é que em Mateus, capítulo 1, versículo 25, ali configura Raabe, na genealogia, na descendência do nosso Senhor Jesus. Uma fé que transforma história. Uma fé que transforma um passado de vergonha em um futuro de honra. Uma fé que transforma a debilidade do mal, de más escolhas, de efeitos negativos, de caminhos tortuosos. A fé que, por obediência, transforma-nos e coloca-nos em um lugar de destaque na história, da vida do povo de Deus. Raabe, ainda e sim lembrada como uma prostituta, para fazer valer e valorizar o poder de Deus de transformar as pessoas. O Deus que não se preocupa com rótulos, o Deus que não se preocupa com títulos, o Deus que nos ama como somos e nos aceita como estamos, mas não descansará enquanto não nos transformar, enquanto não nos moldar, enquanto não nos levar ao lugar de honra, de glória, que reflita a sua imagem e a sua semelhança restauradas em nós. Raabe aparece nesta galeria da fé porque ela entendeu que suas atitudes e suas ações deveriam ser fruto da sua confiança e da sua obediência no Deus que tudo dirige, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que faz de coisas improváveis, coisas ilógicas, o Deus que ao longo da história continua nos ensinando que dos menores faz maiores, que do pouco ou nada faz muitos, que os últimos são colocados nos primeiros lugares, o Deus que escolheu das profissões mais humildes para exaltar toda a sua glória, do Deus que escolheu os mais novos para serem colocados nos tronos, o Deus que tem revelado ao longo de toda a história da humanidade que da menor oferta se extrai o maior valor, o Deus que converte e transforma toda a nossa lógica humana, muitas vezes materialista, utilitarista, na manifestação clara da sua providência e da sua glória neste mundo. Por isso Raabe aparece aqui. Por isso, como eu compartilho com os irmãos do editorial deste boletim, o cristianismo é sim a única expressão que buscou colocar a mulher num lugar de honra e de igualdade e que deu à mulher um lugar de destaque, dando a ela o lugar que lhe é digno, não por ser maior ou menor ou melhor, mas por ser exatamente aquilo que Deus quis que todos nós fôssemos, imagem e semelhança dele. Pela fé. A fé que move a nossa vida, a fé que nos faz, por definição, confiar que a esperança em Deus não falha. Portanto, nós podemos entender e aprender com esse texto que a fé não é meramente um otimismo diante das circunstâncias, não é meramente um pensamento positivo, muito menos uma força de vontade. Como o texto diz, fé é ter certeza. Do quê? Certeza de que a esperança que há em Deus não decepciona. A versão conservadora da tradução João Ferreira de Almeida traz uma definição que é clássica, nós até aprendemos de coros, que somos de igreja e conhecemos a Bíblia há muito tempo, nós a falamos de coro, em Hebreus 11, 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Esta versão, como eu disse, é clássica, nós a sabemos de cor, mas o dizer que é o firme fundamento das coisas que se esperam pode ser simplificado não somente em dizer que fé é ter esperança. Mas a esperança de que o Deus que criou todas as coisas, mesmo diante daquilo que não se via, e é interessante o destaque, até o destaque científico que é dado no versículo 3, porque já na época, crescia no contexto filosófico, científico, acadêmico, da época, de que o mundo não era fruto de coisas criadas criadas a partir do nada. Como diz o livro de Gênesis, assim nós cremos. Deus, pela sua palavra, no meio do caos, formou todas as coisas. Então, o escritor aos hebreus defende a sua fé criacionista e diz aqui, pela fé nós entendemos, nós concebemos, nós discernimos, nós cientificamos a verdade de que o universo foi formado pela palavra. E, de fato, as coisas que existem hoje foram criadas sobre coisas que nunca existiram e coisas que nunca se viram. Dizer que temos fé e dizer que somos homens e mulheres de fé necessariamente deve nos mover a uma atitude, porque fé não é contemplação, fé é ação. Fé é realização, fé é vida. Fé não é liturgia. Tudo isso são expressões resultantes daquilo que nos é convicção. Deus é o Senhor de todas as coisas, Ele é provedor de todas as coisas, por isso nós o adoramos, por isso nós o servimos, por isso nós o cultuamos, por isso nós amamos. Então, perceba que tudo aquilo que nós nos referimos à fé em Deus, precisa resultar em ações, em atitudes, em vida. homens e mulheres de fé, como descritas no capítulo 11 de Hebreus, mostram que foi movidos pela confiança que eles viveram, que eles deram o próximo passo, que eles creram, quando tudo dizia, nada vai acontecer. Então entram nessa história Abraão, Moisés, Jefté, Isaac, Jacó, e tantos outros homens, personagens reais da história, comuns como eu e você, que tinham medo como eu e você, que tinham suas fraquezas como você e eu, mas o diferencial é o que o escritor quer destacar, eles entenderam que nada faria sentido se não confiassem em Deus. E homens e mulheres de fé são aqueles que expressam a confiança em Deus na sua atitude diária. Em primeiro lugar, nós expressamos a nossa confiança em Deus quando nós temos que enfrentar a geração que vivemos, o mundo em que vivemos. não somos inimigos do mundo e não combatemos o mundo como pessoas, mas combatemos e somos contrários a muitos dos valores que noteiam o pensamento do mundo, as decisões e as escolhas do mundo, a lista de prioridades do mundo em que vivemos, o mundo materialista, o mundo egoísta, o mundo cada vez mais privatizado e particularizado, o mundo voltado para o seu próprio prazer, o mundo voltado para si próprio, um mundo indiferente, um mundo que vez ou outra vive experiências catastróficas, como Teresópolis, Xerém, Santa Maria, para ser chacoalhado nas suas emoções, nos seus valores, para tentar lembrar-se de que os seus padrões, o seu sistema de valores está falho. e então o catástrofe nos sobrevém para que a gente volte a lembrar aquilo que é essencial para a vida. Homens e mulheres de fé aprendem a confiar em Deus e não no mundo. e confiar em Deus e não no mundo significa seguir as normas que Deus estabelece para nós, mesmo que isso nos traga algum tipo de prejuízo, mesmo que isso, de alguma maneira, nos tire a folga, o conforto, a prosperidade. Porque quantas vezes seguir as normas de Deus nos leva à tribulação, ao desconforto, a perdas, à impopularidade. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles três amigos de Daniel, no capítulo 3 do livro de Daniel, quando eles tinham diante de si um dilema. Uma imagem gigantesca foi construída diante deles e eles tinham uma ordem do rei Nabucodonosor. Ao suar da trombeta, todos devem se prostrar diante desta imagem e reconhecê-la como Deus e provedor da vida. Quando todos se curvaram diante daquela imagem, três homens se destacaram porque ficaram de pé. O resultado? Foram jogados na fornalha, sete vezes mais aquecida. E de lá saíram ilesos. Pagaram preço. Sob risco de morrerem, não sabiam o que aconteceria no futuro, não sabiam o que lhes aguardava depois, mas eles assumiram o risco de confiar mais em Deus do que nas promessas e nas ofertas que o mundo lhes fez. Por certo, Nabucodonosor poderia ter lhes apresentado inúmeras ofertas. Vocês serão meus assessores, vocês terão dinheiro, vocês terão as melhores comidas, as melhores roupas, vocês terão tudo de bom e do melhor se se prostrarem diante da imagem. A mesma tentação repetiu-se com Jesus no deserto em Mateus 4. Quando Satanás o leva ao alto do monte e diz, olha, tudo isso eu vou dar a você, se você se prostrar diante de mim e me adorar. Jesus resistiu à tentação e disse ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele prestarás culto. Esta mesma tentação nos é oferecida todos os dias. quando nos são oferecidas as provisões do mundo, as sensações do mundo, as oportunidades do mundo, a força que o mundo dá, o reconhecimento que o mundo dá. Mas toda atitude cristã significa saber que a nossa casa não é aqui. A nossa casa era a eternidade. um casal de missionários voltando do campo depois de muito, muito tempo no campo foi recebido em sua terra natal e ao serem recebidos foram recepcionados por um grupo de amigos, de irmãos e depois que toda aquela recepção acabou o marido perguntou para a esposa você acha que nós somos bem recebidos aqui em casa de novo? Ficamos tanto tempo fora, fizemos tanto para a obra, tínhamos tanta saudade desse povo, eu achei que nós poderíamos receber mais quando chegássemos em casa. E a mulher disse para ele, meu bem, nós ainda não chegamos em casa. A nossa sensação é de que a nossa vida vivida por etapas dá-nos a percepção equivocada de que nós já cumprimos tudo o que tínhamos de cumprir. e então nós estamos constantemente insatisfeitos e insaciáveis diante das circunstâncias que nos cercam. Mas se nós entendermos que a nossa caminhada é longa e que ainda há um longo percurso pela frente, nós aprenderemos a confiar muito mais em Deus do que no mundo, porque o mundo não é a nossa casa. E por mais que nós cumpramos algumas etapas da nossa existência, nós ainda não chegamos em casa. E a recepção gloriosa será no céu. Homens e mulheres de fé confiam mais em Deus do que no mundo. Homens e mulheres de fé têm a sua esperança baseada na confiança no Espírito Santo e não em seus sentidos. Desde criança nós aprendemos que nós existimos e nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas pelos cinco sentidos sensoriais, as nossas habilidades sensoriais. Nós falamos, nós ouvimos, nós sentimos cheiro, sentimos gosto e pegamos as coisas. Por conta desses famosos sentidos, nós lidamos com todas as circunstâncias, lidamos com as pessoas, agimos e reagimos a toda sorte de situação. Os cheiros nos movem, o paladar nos motiva, o toque nos traz a sensação, o ouvir nos leva a reagir, o ver nos faz ficar atentos e cada um dos nossos sentidos nos compõe de tal maneira plena que nós corremos um risco de achar que nossas habilidades humanas são superiores às habilidades que o Espírito Santo nos dá. E vez por outras, como homens e mulheres de pouca fé falhamos, falhamos porque confiamos muito mais em nossas sensações, nos nossos sentidos, nas nossas interpretações, nas nossas intuições e por que não dizer nos nossos instintos para agir e reagir? Quando deveríamos na verdade permitir que o Espírito Santo nos dirigisse de maneira efetiva e definitiva. Quanto das nossas ações e reações, quantas palavras seriam poupadas, quantos instintos seriam controlados, quantas reações físicas seriam dominadas se o domínio efetivo fosse do Espírito Santo, pois somos movidos pela fé. E a fé nos leva a confiar mais no Espírito Santo do que nas nossas intuições. Confiar na direção do Espírito Santo que nos nos capacita a amar, a ser longânimos, a sermos pacientes, a sermos amorosos, a sermos perdoadores, a sermos cativantes. Homens e mulheres de fé confiam mais no Espírito do que nos seus próprios sentidos. Porque as nossas intuições sempre nos aconselharão a nos apegarmos a isso que temos hoje. Ou nos darão a sensação de que as perdas deste tempo são prejuízos inumeráveis. O dinheiro que perdemos, o carro que perdemos, a saúde que perdemos, toda a nossa sensação de perda é majoritária diante da esperança muitas vezes que deveríamos ter no Deus que nos provê todas as coisas. Homens e mulheres de fé aprendem a confiar no Espírito contra todos os nossos sentidos humanos. E o Espírito nos ensina a abrir mão para receber de Deus o que de melhor ele tem para nós. É a terceira lição que nós aprendemos nesse texto de que o verdadeiro homem e mulher de fé são aqueles, aquelas que têm a sua esperança baseada na confiança de que o futuro sempre será muito melhor do que o presente. A maneira como o escritor aos hebreus encerra o seu capítulo 11 no versículo 40 encerrando a galeria daqueles grandes homens de grandes histórias de grandes feitos de grande testemunho afirmando porque Deus tinha algo muito melhor para nós. É ter a certeza de que quando nós vivemos o presente por mais difícil e contrário que seja o nosso Deus pelo poder que há nele nos guarda e nos garante um futuro ainda melhor. Homens e mulheres de fé confiam mais no futuro do que no presente. Nós temos a tendência de olhar para o imediato muito mais na geração que nós vivemos hoje os nossos filhos cada vez mais a geração do que é instantâneo a geração do que é urgente a geração do que é imediato a geração do que é agora perde a percepção e perde a confiança perde a experiência de olhar para o final e saber que no final a verdade prevalecerá ainda que hoje vivemos um momento do aperto da agrura da aprovação e da privação o presente pode muitas vezes representar o momento da aflição mas o que diz o salmista Davi no salmo 66 versículo 12 diz depois de teres me feito passar por muitas e duras tribulações de novo me farás voltar a vida e me trarás a um lugar espaçoso o futuro é um lugar de conforto é um lugar de folga é um lugar de prazer porque o futuro está nas mãos de Deus homens e mulheres de fé tenha certeza de que o presente não se compara ao que está no porvir homens e mulheres de fé olham para o presente e sabem esperar que seja qual for a circunstância que vivemos hoje o que está diante de nós será incomparavelmente melhor é o que o escritor aos hebreus encerra como o escritor aos hebreus encerra a sua declaração de fé fé é confiar fé é esperar que o que está por vir é muito melhor foi o que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos na última noite daquela ceia quando reunidos com eles antes de servir aquela refeição lavou-lhes os pés e disse para eles o que faço hoje você não entende quantos de nós enfrentamos um presente cujo discernimento nos foge vemos uma realidade hoje que não conseguimos explicar algumas vezes nem conseguimos suportar mas homens e mulheres de fé tendem a colocar em seus olhos no futuro confiando em Deus confiando no espírito e confiando na palavra que diz que o Senhor guardou para nós um futuro muito melhor fiquemos com esta declaração final para que sejamos homens e mulheres de fé mostrando ao mundo que Deus já planejou algo muito melhor para nós para que conosco todos sejam aperfeiçoados que Deus nos abençoe a vivermos como homens e mulheres de fé que confiam mais em Deus do que no mundo mais no Espírito Santo do que em nossas sensações e nossas intuições e mais no futuro do que no presente que Deus nos abençoe quero convocar as irmãs que nos ajudarão agora a descer